Esse é um pequeno vídeo para poder fazer o desesfoletamento da munição, calibre 380 ou .45, para pistolas, ou .38 também. Esse aqui é um suporte de luminária, para um roscado, um suporte de parafuso, você encontra em qualquer casa de material de construção, ou uma coisa que vem de luminária, é fácil de encontrar. Esse aqui é uma tampinha de caneta, aquelas canetas piloto, cortei pela metade. É um rebite, acho que 408, você vai tirar o cabinho e vai usar só essa parte aqui do rebite. Essa parte do rebite eu me envolvi com durex, para deixar no diâmetro do, no interior do cartucho. Para ele poder, na hora que eu colocar aqui ele ficar centralizado, para eu poder colocar o preguinho, e ele ir direto centralizado na munição, na esfoleta. Então, eu vou pegar a tampinha da caneta, encaixar aqui no suporte. Ele dá certinho o encaixe da munição, então fica fácil de você colocar e tirar. Aí você vai pegar a parte do rebite, que ele está no durex, coloca no centro, põe o preguinho e bate com o martelo. Ele solta a esfoleta certinho. Eu uso um alicate para apoiá-lo, para poder bater. Então, fica um processo fácil. Pega o estojo, põe no tubinho, põe a parte do rebite para centralizar o centralizador, pega um preguinho que passa, bate e ele vai desfoletar. Vai dar certinho para desfoletar. Ele fica sempre centralizado, não tem erro. É um pequeno vídeo, o pessoal às vezes tenta desfoletar o cartucho, não tem opção. Aí se for para o calibre 45 ou .40, você teria só que envolver mais durex para poder centralizar no cartucho. E se for 38, calibre 38, você pode pegar um rebite maior. Do mesmo diâmetro, um desse aqui, está vendo? E um prego maior, né? Logicamente, você vai envolver também com durex para poder centralizar, para poder bater. Valeu! E aí E aí